Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer a nossa 14ª aula, onde nós vamos estar utilizando as operações booleanas. Então vamos lá, plano superior, lista superior, esboço, vamos criar um retângulo, uma dimensão de 100 e 50, um outro, de 80, por 40, vamos criar também um círculo com diâmetro de 30. Ok, vamos fechar o esboço, vamos colocar um isométrico, vamos apagar essa linha, e essa linha, fechar o esboço novamente. Então vamos lá, recurso, extrude, vamos selecionar base, invert, fecha. Agora vamos no comando, estava oculto, mas vamos voltar ele, vamos pegar agora aqui a circunferência, contorno selecionar, vou misturá-la 40, ok, vamos misturá-la de novo, contorno, vamos por altura de 15, tirar uma escala, ok, observe, o seguinte, deixa eu esconder isso aqui, observe o seguinte, vamos no comando filet, vamos clicar aqui, vamos deixar o valor 2, e vamos dar ok. Olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu aqui, olha o filet como ficou, está vendo que ficou para dentro, vamos fazer a mesma coisa aqui, olha lá, ele também ficou para dentro, para dentro no retângulo, do retângulo, quer dizer, porque ele está considerando aquela aresta do retângulo, sozinho, digamos assim. Então, eu vou voltar essas duas operações, e vamos lá agora, com nossos comandos de operação booleano. Então vamos lá, inserir, recursos, combinar. Vamos primeiro em adicionar. O que é adicionar? Vamos unir os objetos. Então, olha o quadro aqui, observa, combinar o tubo com esse retângulo, com esse retângulo. Exibir visualização, é como iria ficar, e ok. Vamos agora fazer o filet novamente. Pegar esta, olha aí, está vendo? O filet já foi feito do tubo com o retângulo. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Já vou aproveitar, já vou fazer, aproveitando, já pensando no que já vem por aí. Está vendo? Legal, né? Quer dizer, já considerou a união, né? Então vamos dar só uma... Melhoradinha aqui, na peça. Fica mais bonita. Já está meio esquisita, né? Mas... Vamos... Só pela continuidade que eu vou dar aqui mesmo, acho que eu quero aumentar os detalhes dela. Isso, vamos fechar. Fica uma joia. Ótimo. Ainda poderia melhorar um pouco mais. Vamos pegar este falho aqui de novo aqui. Aí fica... Porque o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos... Dessa peça, criar uma caixa de fundição. Olha aí. Então essa peça, olha. Dessa peça nós vamos gerar... Uma caixa para fundição dessa peça. Essa peça, no caso... O produto final dela, vamos supor, que é em aço. Só que esse modelo seria criado em madeira. Tá? Em madeira e com dimensões que a gente chama de submetal. Que são dimensões além... Vamos supor, esse comprimento é 100. Certo? Esse comprimento dela é 100. Ela vai ficar com 102. Um a mais para cada lado. Por quê? Depois que retirar ela do molde, ela vai para a usinagem. Que é onde vai chegar na medida final de projeto. E isso vai ser retificado, usinado, conforme o solicitado no projeto. Então esse aqui é nosso modelo de madeira, plástico. Tá? O que que a gente vai fazer agora? Vai colocar ele dentro da caixa onde ele vai servir como modelo. Então vamos criar um esboço a partir dessa base inferior aqui. Que é como eu vou criar a minha caixa. Vou criar um retângulo lá embaixo. Na medida de 120. Por 60. Ok? Por isométrico novamente. E vou... Estrudá-la. Inverte. 60 para cima. Tirar o mesclar. Certo? Joia! E agora, nessa face aqui. Eu vou criar um círculo. Na origem. Um diâmetro. De 5. O que que é esse furo? Aqui vai ser por onde eu vou estar alimentando... Alimentando o meu... A minha caixa com a matéria-prima. Vou fazer um corte extrudado aqui de 10. E... Ok. Então... Eu vou estar... Alimentando aqui. Meu material. Tá? Eu já fiz adiantado aqui. Mas... Poderia ter feito isso aqui depois também. Então... Vamos lá agora da continuidade. Mudar a cor desse... Dessa caixa. Para ficar bem claro... Para ficar bem claro... A hora que eu fizer a retirada de material. Então... Vamos lá. Agora eu vou novamente... Inserir. Recurso. Combinar. Só que agora eu vou na opção Subtrair. Corpo principal. Corpo principal. O corpo principal... É de onde... Eu quero subtrair. Eu quero subtrair desta. Corpo a subtrair... Este. Ok. Olha lá. Tá aí. Eu... Subtraí... Aquele meu... Molde de madeira. Na minha caixa de areia. Na minha caixa de... Metal. Caixa de plástico. O que for. Entendeu? Eu criei o meu modelo. Então... O que que acontece aqui? Deixa eu fechar. Abrir aqui. Metade. Olha lá. A minha matéria-prima entra aqui. Desce. Toma forma... Da minha peça. Ok. Depois vai ser desformada. E daqui ela já sai para a usinagem. É um processo bem... Bem interessante. Tá? Deixa eu sair da vista em sessão. E tem a continuação. Porque... É óbvio que não pode ficar aberto aqui. Então... Nesta face aqui. Vou criar um esboço. Um retângulo. Vou pegar aqui. De dois pontos. Pego aquele ponto. E esse ponto. E vou... Estudar. Pode até ser... Um pouquinho mais para... Quinze. Tira o mesclar. Ok. Deixa eu trocar a coisa assim. Estou trocando as coisas para ficar bem... Bem visível... Para vocês, tá? O que é o que? Olha aí. Olha lá. Olha lá. Não pegou ainda. Do jeito que eu queria. Deixa eu pegar tudo em verde aqui. Vamos ver como vai ficar. Se vai ficar melhor. Esse aqui é um saco. Então, o que acontece? A... A peça... Em si... Ela é aquilo ali ó. O verde é o limite dela. Vamos por ela. É o final do molde. Da caixa. Então, o que que vai acontecer? Ela vai sair... Certinho. Ela vai... Ela vai estar... Assim. A hora que ela sair. O material que vocês quiserem. Metal, plástico... Borracha... Qualquer material que venha a ser usado. Ok. E acho que é legal a gente comentar determinadas coisas. Por que? Essa questão da entrada do material. Essas coisas. É legal. Vocês entenderem como que funciona. Porque... Uma explicação superficial. Não... Não... Não resolve, né? E o detalhezinho que eu falei pra vocês. Que eu deixei passar. Tá? No próximo a operação... Boleana que eu vou explicar. Eu vou... Mostrar pra vocês. Tá ok? Onde foi que eu deixei passar um detalhezinho que eu acho importante também. Tá? Vamos dar uma renderizada aqui pra ver com que cara que ficou. Eu vou deixar... Seccionada mesmo, tá? Que eu acho que fica melhor pra vocês entenderem. E eu acho que essa aqui é uma aula que parece ser simples, mas é bem interessante. Entendeu? Eu não sei se muita gente tinha noção como que é fundido uma peça. Tá? É... Você vê, foi aquela questão do submetal que eu falei. Parece coisinha simples. Mas é daí desse molde que sai a peça pra usinagem. Pra chegar nas medidas finais. Pra poder pro mercado. Ok? Tá isso aí, pessoal. Essa é a nossa décima quarta aula. Na décima quinta a gente ainda vai estar com... Operações boleanas. Tá ok? Então, um abraço. Espero que tenha sido útil essa aula pra vocês. E aguardo comentários. E... Isso aí, pessoal. Faça a inscrição no canal. Vamos dar força aí pra que a gente esteja sempre melhorando. Tá bom? Um abraço a todos. Até a próxima.